Joaninha Vasconcelos Tem a maldade amada De africado o coração Desde o Luan da Pinguela Joaninhas como ela E a tomou hoje essa canção Kiri, kiki, kiki, zumba E a moda pegou Kiri, kiki, kiki, zumba Joaninha gostou Kiri, kiki, 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 zumba Kiri, kiki, kiki, zumba Joaninha Vasconcelos Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Nem mulher sofisticada Nem menina da mutal Fui buscá-la pra ensinar Os segredos da Kizomba E tem a maldade amada De africado o coração Desde o Luan da Pinguela Joaninhas como ela E a tomou hoje essa canção Kiri, kiki, kiki, zumba E a moda pegou Kiri, kiki, 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 zumba Joaninha gostou Kiri, kiki, 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 zumba Kiri, kiki, 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 zumba Kiri, kiki, zumba Kiri, kiki, zumba Joaninha Vasconcelo Era a moça mais bonita Que havia lá no baile Minha mulher sofisticada Minha menina tá mutando Vou buscar pra ensinar-lhe Os segredos daqui são Que tem a maldade a rar Dá brincar no coração Desde o Luan da brinqueira Joaminhas como ela Cantam hoje essa canção Quiriquiquizomba E a moda pegou Quiriquiquizomba Joaminha gostou Quiriquiquizomba 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 Sombra Obrigado Obrigado.